Agora vou falar, hein? Que que foi? Que que foi? Estamos numa fama medonha Quem falou isso pra você? Quem falou? Precisa falar Quem contou isso pra você? Hã? Gente do céu Mexi com essa Gente estrangeira, hein? Até o estrangeiro Tá de zoia, não vou É Me aponta pra mim Qual foi a pessoa que fez isso Não sei Não Chegou nesse ponto Deus Deus Ninguém chegou ainda nesse ponto Que nós estamos Ah é? Ué Me aponta pra mim Olha Rapaz, você tá famoso mesmo, hein? É Rapaz, metidão Danadinho Vamos lá Vamos lá